Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um React e ele tinha me pedido, vou estar trazendo para vocês, vamos ver aqui o Trap Serial Killer Madara de Naruto Pudding do canal AR7, é um canal que está começando agora, vamos ver aí como é que está o nível desse canal aí, se vocês gostarem, claro, deixa o like, se inscreve lá, vão lá e se inscrevam, e aqui também, claro, para ajudar eu a continuar trazendo vídeos para vocês todos os dias, então, bora para o vídeo. Vamos ver aqui Sete Beleza Beleza Vocês acham que o seu mundo está a salvo? Isso é uma ilusão Madara Uma mentira muito importante para todos os seus Aproveitem esses últimos momentos de paz Pois eu voltei A tradição está da hora Só vem Eu voltei mais uma vez Você sabe já quem Matara, ok Sim Estou voando em cima Desespero Eliminando um por um Pode crer, não vai sobrar nenhum Com espalha na mão Estou fazendo um massacre E o meu olho está girando E quando gira Eu estou me movindo E me troca Então está aqui aquecimento É só aquecimento Tá ligado Tô matando Tô humilhando Dentro do campo Tô massacrando Quem manda Que sou eu Quem manda Que sou eu A-ha Figurante contra a mina Arruma nada Pode crer que vocês vão me parar Humilhando todo mundo na batalha Me diz quem O Ti Hamada Figurante contra a mina Arruma nada Pode crer que vocês vão me parar Humilhando todo mundo na batalha Me diz quem O Ti Hamada É só a produção Ah, vocês são nada contra mim Agora eu vou mostrar o que é poder Sim, estilo cavalo Catum Ensinando tudo Eu estou fazendo Calma, assiste o meu amigo Mas não apaga não Não apaga não Pode vir, pode vir Desvio de tudo Pode mandar tudo o que você tiver Pois não ligo com porra nenhuma É, pode mandar Pode mandar Ativei meu renegão E vou absorver tudo Mas vou andar Uma assorda Sabe quem Sabe quem Eu estou de volta Mais uma vez Para vocês e para vocês Quem Arr7 Com Suzano ou 100 Chega Vou parar de brincar Invocando o demônio Para o calça Azar Figurante Preste atenção Meteoro vino Para trazer destruição Vem contra a mina Arruma nada Pode crer que vocês vão me parar Humilhando todo mundo na batalha Fighters, gang O Ti Hamada Me lembrou um pouco Para a mina Arruma nada Pode crer que vocês vão me parar Humilhando todo mundo na batalha Fighters, gang O Ti Hamada O Ti Hamada O inferno eu voltei Trazendo caos mais uma vez O segundo meteoro O segundo meteoro O segundo meteoro Interessante Interessante Ah, curti Foi bem interessante Esse rap Ele é um canal Que está começando agora Talvez melhorar um pouco Ali nas mixagens Talvez a voz O efeito da voz Não pode ser só coisa minha Mas a voz Ela O efeito Eu acho que pode dar Uma melhoradinha Mas ficou muito bom Assim Está começando agora Então A gente Sempre vai evoluindo Não é só Eu estou dando uma sugestão Espero que continue fazendo Os raps No caso Outro é a play E eu acho que Eu vi que teve um pouco De zoeira E eu achei isso Uma coisa interessante Tipo Não foi bem zoeira Mas teve umas coisinhas Que outras de zoeira Tipo Você quer o Suzano Você quer Com o Suzano sem Isso para mim Foi um pouco zoeira Mas quem sabe Você traz Um rap zoeira E seria interessante E é isso Tipo É um canal Que está começando agora Vamos ver aí Como é que vai ser Daí para frente Espero que Continue trazendo vídeos Sempre aí Com uma frequência E a gente vai vendo O crescimento Beleza? E vocês O que vocês acharam? Se vocês gostaram Deixem nos comentários Claro E se vocês não conhecem lá E se vocês gostaram Desse rap Vão lá E se inscreve lá Beleza? Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Action figures Camisetas E acessórios Do seu personagem favorito Ou do seu anime favorito Por um bom preço Link na descrição